Vamos com mais um YTPBR, agora com uma indicação lá do Discord, como eu falei para vocês, vocês quando quiserem que eu reaja alguma coisa específica, engraçada, de entretenimento, me mande lá no Discord que eu vou reagir aqui, ok? Então, muito obrigada, o ClaytonGalax272, lá no Discord, está aqui, ó, ele indicou o YTPBR, o julgamento dos Chaves, não muda para ver, está certo? Vamos embora reagir, vamos embora, estamos que estamos. Então, primeiro, fiquem até o final para vocês não perderem a palavra secreta, muito importante que vocês comentem qualquer merda, gente, comentem à vontade, curtam, assim, se vocês quiserem também ajudar um pouquinho mais, ah, como é que eu posso patrocinar? Então, por Apenas em 99 já dá uma força gigantesca, sendo um membro aqui no canal, vocês já vão ganhar uma pedrinha preciosa, pelo tempo que vocês estão aqui no canal, vocês vão mudando a pedrinha preciosa, ok? Agora, vocês gostam de literatura? Eu sou escritora também, tenho livros publicados pela Amazon, e aqui na descrição desse vídeo vai ter link dos meus livros que eu já publiquei, livros de terror, suspense e ficção. Certo? Fechou? Fiquem até o final para a palavra secreta, e pelo amor de Deus, pai, vamos embora, vamos reagir. Eu aviso que nesta vizinhança só vive gente indecente. Espera aí, deixa eu colocar desde o início. Eu aviso que nesta vizinhança só vive gente indecente. Ok. Escolhas, choices. Bem feia a montagem. O que eu não entendo é porque eu tenho que levar linguiça. Porque com essa linguiça, o Chaves atropelou o gato do Kiko. É mesmo? É. Foda-se. Bom, vamos. Ok. E não vai dizer o que eu quero que diga, hein? Ah, não se preocupe, eu dei a noite toda. Já sabe, eu sou muito inteligente. Tem vergonha? Oh. Abra aí, ó. É melhor o senhor tocar de novo e eu peço atenção como é que o senhor faz. Você não usa calça? Mas com muita atenção, hein? Olha bem. O que você acha do meu invento, Sifuroso? É bárbaro! Nossa! Sifuroso, pai. Campada de enjuado. Bom, imagino que agora já estejamos todos completos. É isso mesmo. E vamos fazer assim como nos filmes do Pé de Mais Um, não é? Pé de Mais Um. Vocês lembram que na semana passada concordamos em fazer uma espécie de curto de jurados para determinar-se... Roberto Gomes Bolaíris. Come com o rabo. Eu vou comer tudo. Cai. Que barbaridade! Mas falta uma coisa muito importante. Gato. Quando aparece a moça de biquíni. Eu, é claro. O senhor. Sim, alguma objeção ou o quê? Não, não, não. De barbaridade! Então! Então dá um cu pra mim. Em troca de um presentinho ou dinheiro vivo? Deixa eu fechar a porta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos imaginar que isso é um tribunal. Ok. Silêncio. Há alguma objeção para comer o Chaves? Silêncio. Com a palavra, o advogado do diabo. Chaves. Disse que ia pela rua quando encontrou com o Kiko Gato. Peru! 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 Peru o quê? Perufeitamente. Só pra você perder. Chaves! A montagem. Esse é o tipo de Ipsom TPBR que você fica viajando, não tá em fim. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com nove anos, foi o primeiro a experimentar a bebida alcoólica. Aos onze, já tinha cheirado benzina. Com doze, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos treze anos, repete pela quarta vez a quarta série. Pois não deu de novo. Está mais do que provado. Quem fuma maconha, fica pra trás. Drogas. Nem morto. Prossiga com a sua declaração. Não. Hein? É certo que o Chaves comeu o animal do Kiko. Opa! Sim. Por causa disso, você vai ganhar um prêmio. Desde que o senhor aceite que o Chaves o atropelou. Correto. Mas o atropelou por bome. Não foi bome. Cala essa boca. Chiquinha, o que o Chaves fez pro gato antes de sair da vida? O mordeu. E dez minutos depois? Voltou a mordê-lo. E cinco minutos depois? Voltou a mordê-lo. Como se chama isso? Comunismo. Está ali. Ali. Essalando os seus últimos miaus. O que é que você tem? Fome. Muito bem. Essa é minha filha. Cara, eles estão muito maneiras. Não, Chaves, você... Coisinha linda. Então, eu ia de bicicleta, quando de repente me distraí porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita. Bem bonita, assim. Olha, Chaves, um momentinho. Eu já sabia que você era um retardado mental, mas não tanto. Eu não me distraí pela dona bonita. Eu me distraí e fui com um homem que estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelhei o gato pra desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Um momento, um momento. Eu tenho os dez cruzados ainda. Aqui está. Ah, não se preocupe, eu dei a noite toda. Eu gostaria de experimentar. Ah, malandinho. É de quem anda no chapéu na dona Florenta, hein? Digo quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. Não quero que eu conte quem era. Tem claro, Chaves, eu tenho sede e encerro o caso. Nem sou professor, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é girapá. Parece a dona. Cara, ficou muito bom. Cara, assim, perfeito. Eu adorei, eu achei a edição muito boa. E não foi aquela edição aleatória. Tinha um contexto na história. Isso que é legal. E ao mesmo tempo, não faz sentido. Esse nonsense, mas com roteiro, é espetacular. É o prato cheio. Adorei. 10 barra 10. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Torço que vocês tenham curtido. Por favor, pelo amor de Deus, pai. Curta qualquer coisa. Positivamente. Qualquer merda, pode ser? Então curta, comente, se inscrevam. Preciso da inscrição de vocês. Palavra secreta. Coloca aí nos comentários. Gato. Coloca gato, que eu vou saber que vocês ficaram até aqui. Beijo a cada um de vocês, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.